Eu sou o talento decifrado pelo voto, pelo incentivo dos irmãos que acreditaram no fogo O talento é nada e subscreve embaixo Privilegiado, assinatura, com estilo de ouro no rap é pesado E sigo fácil dificuldades e chito um espírito E o escudo na beca, boa música nos teus ouvidos Sendo seguido por fãs que nem são repentinos, fruto do ofício O trabalho duro é rap sempre explícito Rap mais centrífugo, urbanizo com linhas Ruralidade é transparência, memo, sou isento, mas e a mente que ilumina Rimas escuras, pura energia e é fantasia A tua rima tem cheiro de utopia Me ouvia, sou visto com todos molhos e saboreado Intensamente meus versos têm puro gosto Clicar, ocupo o posto antilhano, não é suposto O rapper que lembra os anos 90, nascido aos 90 e poucos Fogo, eu lembro o tempo d'ouro e agora Mato rappers burros com rimas metralhadoras Possuído pelo rap que me honra A mim e os meus colegas, exenção Propos para a nova escola Propos para a nova escola Quem não sente, não sente que vai embora Abraço aos bloggers, aos cotas que dão a força Que mantém o movimento a toda hora Ao suor e sacrifício Apoio incondicional e incentivo Quem não sente, não sente e tá fedido Nasci pra isso Eu sou feito disso, nigga Já mais pauso, cômodo ou como tu Bobinagem pra ordenar o caos Bob da rock como sustentáculo Versatilidade sem sono Permanece sonâmbulo Beats trazem red bull Asas são os meus vocábulos Escândalo Hip-hop na pela, flor da pele Quem não sente, não sente É surreal Ou então não quer ver Quem fizer manchete É só notícia pra você entreter Quem te ver à frente É só fachada pra ocultar o ser Vem cater Que eu faço de novo, ou estúpido O ar da minha graça É vital para o público Imprensindível em faixas Passo estudo no estúdio Trago cevadas no skill Mas continuo lúcido Versus congênitos Eu sou vital pro cérebro Sem restrições O meu rap não tem segredo Desprendo opiniões Que não afetam o crescimento Não me rendo a ocasiões Desprovidas de momentos Os vendem-ses que no fundo São patéticos Ser igual à tendência Eu tô fora, eu me conheço Só pra marcar presença Eu tô fora, eu nem me sento Falei mal, isso de certa forma Ensino um progresso A cem por cento Trabalho e sopro como o vento Domínio de palavras Eficácia do boom-bap instrumento Eu relevo que sou explícito Desde o começo Hardcore e underground Completam o movimento Chill Sou hardcore e underground Completam o movimento Então mantente o movimento Ei, o Richelli, what do you do? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Do it! Do to do it! Do it do it! Do it! Vamos! Do it!